Música Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tudo quem vivia Eu mudei de celular pro passado não me achar Lava lá lá da artida em meio ao lado da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar Com o coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tem uma amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria... Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tem uma amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria... Eu beijaria mesmo a boca do dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Lava lá lá da artida em meio ao lado da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar Com o coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tem uma amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria... Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tem uma amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria... Eu beijaria mesmo a boca do dia Tem uma amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria... Eu beijaria mesmo a boca todo dia